Agora eu acho que um brasileiro pode criar uns memes pra qualquer assunto, pra qualquer realmente assunto. Mas será que eu posso ouvir dessa piada? Não falou português. Porque o Steli não falava português. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. Já passou um tempão desde eu reagir os memes brasileiros sobre o Putin. Porque a fama dos memes brasileiros, ela é, ela é assim. Ela é forte, ela é forte, gente. E lá nos comentários vocês falaram um monte de vezes que é Olga, Olga, Olga. Mas a gente também tem memes sobre União Soviética. Não perdi isso. E eu criei pasta e no meu Instagram eu dividi com vocês o link pra onde vocês podem mandar esses memes. E vocês mandaram. Aliás, você também não fica fora da festa. Me siga no Instagram pra participar em várias coisas curiosas e interessantes. E pra ver muito conteúdo exclusivo que aparece só no Instagram. Claro, quando você vai acabar de assistir esse vídeo sim, vai e segue. Então no pasta, memes que vocês mandaram, tem um monte. Eu vou reagir só como eles são. Primeiro sim. Porque eu não vi nenhum. Pra ter uma reação verdadeira. Aqui sou tudo de verdade. Então, bora. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e apoie o vídeo com o like. Isso é de graça e muita ajuda para o canal. Já se inscreveu? Vamos. Espero que eu vou entender tudinho. Né? Então bora ver o primeiro. Mimão brasileiro. Tá. Isso é algo meio intelectual. A gente tem Stalin e a gente tem você, Stalin, da hoje. A ficha caiu. A ficha caiu. Nossa, esses são memes... A gente vai ter diferentes tipos dos memes hoje. E tipo, intelectuais, abstratos. Porque eu já vi que no Brasil, várias diferentes coisas podem ser consideradas engraçadas realmente. Todas as gatas que estão assistindo esse vídeo, agora você está... Está... Mas você está... Tudo bom. Você está linda hoje. Olha só. Isso é uma... Como chama isso? Pegadinha? Não. Isso é... Cantada. Cantada? Isso é uma cantada de qualidade alta. Pra alguém da União Soviética, né? Olha só. Você sabia que Stalin nunca disse a palavra obrigado em toda a sua vida? Esse se deve principalmente ao fato de que ele não falava português. Isso foi boa. Isso foi boa. Isso foi boa. Sem exagerações. Isso foi boa. Isso foi boa. Humor fininho, intelectual. Eu gosto. Nota 10. Bora pra aproximar. Isso aqui com batatas vai ficar uma delícia. Isso é... Será que eu posso orir dessa piada? Tá bom. Humor escuro, humor preto, como que chama isso em português? Humor escuro está aceitável também. Não dá pra negar. Nossa, mas esse menino, ele é tão fofinho. Está com batata, vai ficar uma delícia. Várias referências. E pra que tinha problemas com comida na União Soviética e sobre... Não aquela famosa crueldade, crueldade do Stalin deve ter... A gente vai ter memes só sobre Stalin? O quê? Bora. Isso aqui com batatas vai ficar uma delícia. Meu Deus. Mas tudo bom, o José já estava pronto. Eu já sabia. Nossa, se você pede os brasileiros mandar os memes em algum assunto, você deve estar pronto para qualquer coisa que você vai receber. Você vai receber realmente qualquer coisa. Então eu sabia para onde eu estava indo. Eu estou pronta. UK, USA, USA. Sim, sim, as famosas babuscas russas. Mas na verdade eu quero dizer que no Brasil é parecido. Não é o que vocês acham. Eu acho que no Brasil é bem parecido. A gente podia adicionar lá embaixo mais o Brasil e lá colocar também aqueles, como que estão sempre na janela. Até tem alguns decorações. Fufocar, fofocar, fofocar, fofoqueira, 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 fofoqueira. E não necessariamente que é só as mulheres, na verdade. Eu lembrei agora quando eu viajei pelo Nordeste no Brasil. Eu vi aquela tradição brasileira. Não sei, pode ser nas outras regiões também acontece. Mas na maioria dessas coisas eu vi no Nordeste. Os nordestinos, depois do pôr do sol. Só acontece o pôr do sol. Cada porta está aberta. As pessoas tiram as cadeiras na entrada da porta deles e ficam monitorando a área. Mais uma coisa onde a Rússia e o Brasil estão bem parecidos. Próxima. Na Segunda Guerra Mundial o símbolo de Churchill era... Isso. Do Hitler assim. Da União Soviética era assim. Então, a Segunda Guerra Mundial não passou de uma grande partida de pedra, papel e teus ouro. Os brasileiros sabem adotar qualquer coisa para brincar com isso na vida também. Olha só. Nos diferentes jeitos. Mas sim. Isso no sangue brasileiro. Nunca parei para pensar nisso desse ponto da vista. Os brasileiros falam as vezes que um brasileiro nunca desiste. É impossível vencer de um brasileiro. E acho que por isso mesmo. Porque mesmo se você vai tentar com cara séria, com intenções mais sérias, um brasileiro de qualquer jeito vai achar um jeito mudar tudo. E você vai perder o seu foco. Você vai esquecer sobre o que você estava falando no início. Qual foi a intenção? Próxima. E nossa loucura de dizer que não me explora vai negando a mais-valia, disfarçando a ideologia. Mas pra que viver fingido? Entendi! Se eu não posso evitar a superação, só sei que ele volta. Agora entendi. Nossa. Nossa, a ficha caiu quase na metade. E nossa loucura de dizer que não me explora vai negando a mais-valia, disfarçando a ideologia. Mas pra que viver fingido? Se não posso evitar a superação. Só sei que ele volta. Antes de mudar para o Brasil, as conversas sobre o comunismo não apareciam tanto na minha vida. Realmente, como eles são frequentemente e aparecem aqui no Brasil. A gente não tem tantas piadas nesse assunto na Rússia, tipo, não sei porquê. Mas aqui no Brasil, realmente, eu ouço sobre Karl Marx 4 ou 5 vezes mais do que na Rússia. Próximo. Dizem que o socialismo não é ético. Mas quando foi a União Soviética. Mais um meme filológico, como que chama isso, né? Tipo, mas quando foi a União Soviética. Memes brasileiros. Agora a gente brinca que alguém vai comer as crianças. A próxima meme já está sobre a criação da palavra. E você tem que entender, né? Como funciona. Humor diferenciado. Próximo. O comunismo não funciona pra mim. Funciona pra nós. Isso, piada, também na Rússia, mais ou menos. Mas do Brasil, desde que eu cheguei, Jesus. Até na vida, no dia a dia, os amigos brasileiros acontecem que pegam algo e perguntam. Olga, é seu? Você esqueceu? Eu falo. Não, não é meu. E eles me respondem. Não é seu? Por que é nosso? Eles sabiam que não é meu. Eles só queriam fazer essa zoeira, né? Você sabe, esse pra verbo famoso, que um brasileiro perde amigo, mas não perde zoeira. Então, no início, eu era perdida várias vezes. Mas agora, eu já entendi que a possibilidade de perder zoeira é mais assusta um brasileiro do que outras coisas. Próxima. Viajante do tempo, o que está fazendo? Eu. Vendo memes da União Soviética. Viajante do tempo, a nova ou a antiga? É claro que a melhor parte aqui é o rosto do Pikachu. Nossa, imagina se a União Soviética vai se repetir no futuro de novo. Pô, até, para, caiu, caiu nos pensamentos, caiu no medinação, gente. Mas se é verdade, olha para o nosso mundo nos últimos anos, cada ano acontece algo que a gente não estava esperando, então ninguém sabe. Mas é só piada, né, gente? É só piada, piedinha. Oi, princesa, como foi o seu dia? Aqui é o namorado dela, Fê-de-pê. Fim de... Semana, não. Fim de parcaria. Fim... Fim de piada. Fim... Não sabe de nada, Lossete. Filho! Tá, aqui é o namorado dela, seu filho. Como foi o dia da nossa princesa? Essa é boa! Essa é boa! Esse coelho... Me é doido! Eita, serve aqui muito bem. Parabéns, essa foi boa, essa foi boa! Próximo. Partiu no Adira Inhão Soviética. Os soldados não aguentaram o frio. Isso é a capa do álbum Chico Buarque do Holanda, não é? Se eu não me engano, porque esse é mais dos memes brasileiros que são famosos na Rússia. Um dia eu ainda penso que vou fazer um vídeo sobre os memes brasileiros famosos na Rússia, e esse vai estar na lista. Com certeza, porque a gente também tem uma frase aqui, uma frase aqui. E provavelmente, de novo, nenhum russo não sabe que isso é brasileiro e do Brasil, tudo, 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 tudo. Próximo. O mundo inteiro, o que é isso aí? Chernobyl, União Soviética. Um milkshake? Isso é triste e verdade! Não só o mundo inteiro, a povo da União Soviética. Para o governo da União Soviética. O que é isso, gente? Está acontecendo algo malo, eu preciso me preocupar? Não, isso é um milkshake! Isso é boa, boa, gente, boa. Quando a União Soviética descobriu que Moscou era a sua capital? Tá, a ficha não está caindo. Tá bom, essa é ação verdadeira, então eu não vou fugir que eu entendi. Procurar no Google e entender. Eu realmente não entendi, porque em novo leite em português pode ser tem algumas palavras que eu não entendo, porque Moscou é escrita da primeira letra pequena, então pode ser tem duplo significado dessa palavra. Explica nos comentários, porque a ficha não caiu. Vou descobrir com vocês. Próxima. Miau. Miau. Bem, mas com gatas, isso é sempre bastante bem-vindos, bastante bem-vindos. O segundo gato, estou sorrindo. É assustador. Próxima. Jesus, que imagem. Na União Soviética, o cavalo monta você. Na União Soviética... Na União Soviética, não só o cavalo monta você, gente, não. Na União Soviética, o cavalo monta você, seu trabalho monta você, e em geral o governo monta você um pouco também. Então a cara desse homem explica tudo. Próxima. Eu começo a comer qualquer coisa, meu cachorro. Isso mesmo tem na Rússia também, e várias vezes aparece, tipo... Essa caminha da Inossa? Sobre agora é nosso. Vou dividir. É doço. Você recebeu alguma coisa? Agora é nosso. Próximo. Vocês conhecem o ursssssssó? Não. É muito engraçado e muito legal. É um fenômeno do português, língua portuguesa, que em português urso é russo. É parecido. Tipo, ursos, russos, ursinha. Enquanto na Rússia, urso é medvede. E não tem nada a ver com o nome do país, russia. Mas em português sim, tá? E agora o melhor momento para deixar like, e muito, muito obrigada por mandar para mim esses memes. Melhorou o humor bastante. E melhorou não é meu humor. Melhorou o nosso humor. Agora eu acho que um brasileiro pode criar uns memes para qualquer assunto. Para qualquer realmente assunto. Já escolha o vídeo qual próximo você vai assistir. Isso ou isso. E até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. O canal não é meu. O canal nosso.